Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. O PSD veio para este debate e para as questões que colocou ao Governo sem alternativas, sem ideias, na verdade, de mãos a abanar. O Sr. Deputado Álvaro Almeida provavelmente chegou aqui nesse Estado, dado o preço que pagou para estar sentado nessa bancada. Mas para fazer o desempenho de faz de conta que fez, espero que tenha pago um preço baixo, porque senão foi enganado ou está a enganar-nos a nós. Sr. Deputado, o preço para o Sr. Deputado estar aí sentado tem que nos dizer a nós primeiro, antes de lhe darmos qualquer resposta. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, este programa de estabilidade é um programa de estabilidade adaptado àquilo que são as condições atuais da economia e àquilo que foi pedido pela Comissão Europeia em termos informativos para os países. Há diferentes estratégias, houve diferentes estratégias dos diferentes países. O Portugal adotou uma estratégia coerente com aquilo que fizemos ao longo dos últimos anos. As previsões económicas devem ser credíveis, devem ser sinais de certeza, não de ruído, devem apresentar caminhos compatíveis com as políticas. E é exatamente isso que faremos para responder à sua primeira pergunta. quando apresentarmos aqui a proposta de alteração de lei do orçamento suplementar, apresentaremos um quadro macroeconómico completo com toda a informação. E que informação é que está em falta? Está em falta desde logo a informação relativa à resposta europeia, na qual nós temos que participar e queremos obviamente estar presentes. O plano de recuperação é uma peça essencial para podermos preparar a nossa recuperação económica. Esperamos nessa altura já ter essa informação e poder apresentar aos portugueses um plano coerente, completo, credível e que permita evitar, por exemplo, o facto da OCDE já ter revisto duas vezes as suas previsões, do Governo francês já ter feito três previsões económicas em outros tantos orçamentos. Nós achamos que não é esse o papel do Governo. O papel do Governo é preparar medidas. Medidas que têm feito. Têm preparado essas medidas. Têm implementado essas medidas e têm as levado às empresas, aos trabalhadores e às famílias. Esses apoios, por exemplo, que têm obviamente um foco muito significativo nos mais desprotegidos, nos informais, nos trabalhadores independentes, naqueles que recebem o rendimento social de inserção. Em todas estas áreas foram implementadas medidas simplificadas de acesso muito rápido a apoios adicionais ou novos que não existiam, portanto, a todas estas dimensões dos portugueses, sempre garantindo mínimos que permitam que estes trabalhadores, que estas empresas possam responder à dificuldade das crises. E é, na verdade, do impacto destes mecanismos, destes instrumentos, que permitirá a economia portuguesa recuperar. E essa recuperação, em alguns indicadores, até já está a acontecer. Quando olhamos, por exemplo, para os indicadores de vendas no comércio e a retalho, indicadores que temos com acesso muito imediato, nós vemos que no momento mais grave da crise económica, que foi a terceira semana de março, as vendas com utilização de meios automáticos de pagamento tinham uma quebra de 48%. Na primeira semana depois da abertura gradual da economia, essa quebra reduziu-se para 33%. É um caminho longo, é um caminho que tem que ser feito com confiança, é um caminho que tem que ser gradual, mas apoiado por todas estas medidas. Finalmente, uma questão que me colocou a Sra. Deputada Mariana Mortágua sobre o Novo Banco. Eu quero fazer aqui uma declaração muito rápida. O Novo Banco é uma instituição que tem as portas abertas. O Novo Banco emprega milhares de trabalhadores. O Novo Banco é a guarda das poupanças de milhões de portugueses e é no Novo Banco que milhares, dezenas, centenas de milhares de empresas portuguesas têm os seus créditos. Não podemos falar do Novo Banco quando queremos falar do Bens. Uma coisa é a resolução. Outra coisa é a instituição Novo Banco. Não permitirei, enquanto Ministro das Finanças, que uma instituição bancária que tem as portas abertas possa ser prejudicada por um debate parlamentar sem qualquer sentido. As auditorias, várias auditorias, inspeções e verificações e comissões de acompanhamento antecedem qualquer injeção de capital e qualquer empréstimo do Estado ao fundo de resolução. Não há nenhuma injeção de capital no Novo Banco sem auditorias. Podemos e devemos tomar decisões com o máximo de informação disponível. E é isso mesmo que fazemos, mas não há ausência de controle nestes processos. Muito obrigado.